Mudança na rotina de atendimento às pessoas nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, a partir de hoje na capital e no interior. Você que precisa recorrer ao Detran neste mês de dezembro, é preciso estar atento às mudanças no calendário de atendimento. Detran já estabeleceu um calendário como medida para alinhar os atendimentos, como transferência de veículos, emplacamento, vistorias, entre outros serviços. E a nossa repórter Aline Aragão está lá no Detran ao vivo e traz informações sobre como vai funcionar. Vai ter mudança, né, Aline? Bom dia, boa semana para você. Bem-vinda ao Sergipe Noir. Muito bom dia, Tameris France. Bom dia a você que assiste ao Sergipe Noir. Pois é, Tameris, quem tem algum procedimento aí no Detran deve ficar atento à mudança nesses prazos, a mudança no atendimento por conta do balanço da prestação de contas da autarquia, que acontece sempre nessa época do ano. E para falar sobre essas mudanças, eu converso com a presidente do Detran, Sergipe, Luciana Deda, que já está aqui ao meu lado, que a gente quer saber o que muda a partir de hoje. Hoje, dia 17, já está valendo aí as primeiras mudanças. Muito bom dia. Bom dia. Realmente, como ocorre todos os anos, a gente informa a população que quem quiser dar entrada nos processos de habilitação e de veículos, esses serviços estarão suspensos do dia 26 ao dia 31, transferência de jurisdição a partir de hoje até o dia 24 só na sede, para que se evite pendências com os outros estados. Todas essas datas estão discriminadas no nosso portal, para que as pessoas possam consultar. Com relação também às provas teóricas e práticas, que é uma preocupação, estarão suspensas a partir do dia 24 até o dia 6 de janeiro. E com relação também à questão de atendimento, qualquer dúvida que as pessoas tenham com relação a prazos, as vistorias estarão suspensas a partir do dia 24, mas as pessoas não terão prejuízos. Aquelas que têm recibos a vencer, esses prazos serão prorrogados. Então, essas informações estão constantes no site, mas também aquelas pessoas que queiram vir ao órgão para ter um esclarecimento maior, também estamos aqui para receber. Uma grande preocupação, como a senhora falou, sobre os prazos. Eu tenho um documento para vencer, está vencendo agora, como é que fica a situação? Então, esse prazo, esses prazos serão prorrogados? Essas pessoas que, quando o serviço estiver suspenso, tiverem processos a vencer, tiverem recibos a vencer, todos esses prazos serão prorrogados. O cidadão não terá prejuízo. Isso é uma praxe. Todo final de ano, nós fazemos essa alteração do atendimento, para que a gente faça um balanço da prestação de serviços, e também para evitar pendências com os outros estados com relação à transferência de jurisdição. Essa mudança no atendimento, nessas datas, não é só na sede, é em todo o estado. Inclusive, também nos SEACs, atendimentos aqui na capital. Exatamente. Ao exemplo da transferência de jurisdição, nós só vamos receber até o dia 24, aqui na sede, na capital. Com relação aos processos, estarão suspensos do dia 26 ao 31, que é o que é mais utilizado, que é o processo de veículos e os processos de habilitação. Mas também dizer que os serviços que estão constantes no portal, todos poderão ser feitos tranquilamente. O portal continuar funcionando. O portal continua funcionando. Se a pessoa vier ao DETRAN, pode tirar dúvidas? O que fica funcionando no DETRAN nesse período? Os funcionários estarão trabalhando, sim. Pode vir tirar dúvidas. Acontecerá entregas de documentos, devolução de processos com pendência, e nossa ouvidoria também estará aberta. Então, quaisquer dúvidas, é importante que a população, além de ler no portal as datas, que possam se dirigir ao órgão SIM, para que os funcionários possam informá-los qual é a melhor forma de agir. Quando a pessoa entra no sistema do DETRAN, o sistema já vai automaticamente direcionar, informar o prazo, o que pode e o que não pode naquela época. A portaria de alteração está no site, então tem todos os prazos de prorrogação, o que estará funcionando, o que não estará funcionando, mas eu costumo dizer que é importante também que aqueles que não consigam eximir suas dúvidas no portal, que possa vir, a nossa ouvidoria está de portas abertas ao cidadão, para que ele possa, sim, questionar, tirar as dúvidas e também saber com relação aos prazos. A partir de quando o sistema volta a operar normalmente? Olha, como são vários prazos, por exemplo, as provas práticas e teóricas, elas retornarão a partir do dia 6, os exames médicos a partir do dia 2, então existem vários prazos, com relação ao processo de habilitação e veículo, só estará suspenso o dia 26 ao 31, depois voltará ao normal. Então, eles vão voltando palatinamente, as vistorias do dia 24 a 31 estará suspensa. Por isso que eu repito que é importante que a população busque essa informação, tanto no site como aqui no órgão. É isso, quero agradecer as informações e a participação. Tamires, é bom ficar atento aos prazos, hein? É bom sim, Aline, principalmente para quem quer renovar a habilitação, quem tem a habilitação vencida e vários desses outros serviços que você mencionou durante a entrevista. Muito obrigada, Aline, bom dia. Lembrando que essas mudanças já começam a valer a partir de hoje, você pode acessar o site do Detran e ficar por dentro de tudo.